Música de Abertura E como vocês viram aí no título, eu vou tentar fazer o Tremor, o Tremor é esse aí que tá na tela, entendeu? Ele tá presente no Mortal Kombat 10, ele veio por uma DLC e vamos tentar reproduzir ele aqui, se vocês quiserem eu até trago o modo Arcade com ele. Então, olha, eu não tô com nenhuma foto aqui, que eu coloquei aí na edição, mas eu vou ver o que vai sair aqui, entendeu? Ó, ele é meio assim, né? Uma cor assim. Ah, não sei, mas vamos ver. Acho que a cor tá boa, a cor tá boa. A cara, ó, eu vou colocar esse aqui, aí eu mudo a cor. O olho dele é branco, eu acho. Esse aqui eu não sei o que que é, não sei o que que muda, mas eu vou deixar preto. Cabelo. Eu acho que nem vai mostrar, então eu vou colocar qualquer um aqui mesmo, porque eu tô pensando em colocar aquelas... Não é uma... Não é touca. É um negócio que cobre toda a cabeça, sabe? Hum... Eu tava pensando em colocar esse aqui, depois uma máscara. Eu não sei. Eu quero fazer um Tremor diferenciado, eu não vou me inspirar em nenhum... Em nenhum Tremor que apareceu nos jogos, tá? As aparências. Ó, esse aqui que eu tava falando. Vou colocar esse aqui por enquanto. Deixar preto. Ah, tá. Torço. Ah, esse aqui. Ó, peraí. Esse aqui é legal, ó. O Tremor é uma cor meio marrom, né? Meio assim, ó. Né? Ou... Peraí, deixa eu ver. Assim, assim. É 4,23. Ok. Ah, 4,23. Pronto. Tá, vamos ver os braços. Os braços, deixa eu ver. É, vai parecer... Vai parecer um Tremor do Mortal Kombat 3. Mas tá bom, né? Tava pensando em colocar essa aqui, ó. Tá. É 4,23. Então, pessoal. Se vocês apoiarem esse tipo de vídeo, tipo... Só montando o personagem. Aí, pode ser até mais fácil pra mim, que vai sair, tipo... Vai sair mais do que os arcades. Vai sair mais rápido, né? Os vídeos. Porque é bem simples. É só montar um personagem. Ó, esse aqui é o conjunto. É, vai ser um Tremor do Mortal Kombat 3, gente. Eu disse que não ia inspirar em nenhum, mas... Saiu esse aqui. Eu tô gostando do resultado. Deixa eu ver se tem o do Mortal Kombat 3 também. Não tem. Tá. Ó. Lion, vou colocar esse. É, vou deixar esse. Aí, o amuleto ali, de leão... Eu deixo preto. Ou da mesma cor. Pera aí, deixa eu ver. Ah, não. Tá bom assim, tá bom. Agora aqui os pés... Deixa eu ver. Ó, esse aqui é legal, hein. Tá, eu vou colocar esse aqui, ó. Gostei. Aqui. Aqui. Pronto. Agora a máscara. A máscara, com certeza, tem que ter. Não sei se eu coloco essa aqui. Vamos ver como que vai ficar? Ficou legal. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Ó, a gente pode fazer o Jason. Ah, já tenho uma ideia pro vídeo. Haha. Ó, essa aqui também eu acho que fica legal, hein. Deixa eu ver. Do Mortal Kombat 1. A máscara... Uma máscara bem... É, máscara bem simples, né. Tá, agora aqui... Espadas, não. Ah, eu acho que não tenho o que colocar. Eu não quero colocar espada nele. Tá, vamos deixar sem nada mesmo. Ah, aqui é o quê? Ah, tá. Não, eu não quero. Aqui é nas pernas, eu não quero, não. Tá, aqui eu... Tipo, eu nem mudo nada. Tá, o pessoal ficou assim, então. Tá, desse jeito aqui. Agora, eu não vou escolher... Eu não vou mostrar pra vocês escolhendo o estilo de luta, tipo... Gente, como que dá zoom? R1. Ah, tá. Ó, ficou desse jeito aqui. Ó, ficou desse jeito. Tá. Vou aqui escolher os poderes. Ó. O Tremor controla. A terra, né, os elementos da terra. Então, tanto faz se for poder de fogo, água, ar. Então, olha. Deixa eu ver. Vamos colocar esse fogo aqui, que é igual do Liu Kang? Ou não. Vai ficar muito Liu Kang. Eu vou colocar esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui. É. Agora aqui. Ah... Ó, esse aqui é legal. Porque é tipo... É do Fujin, né? É um ar que ele pega e o personagem faz... Tipo um tornado, então é legal. Ah... Cordinha, não. É muito escorpião, isso. O fogo já tem. Ó, esse aqui combina porque... É tipo um bomba de direção em um terremoto, né? Ele bate assim e o chão treme. Esse aqui também. Ah, mas qual que é mais legal aí? Ah, eu gostei desse. Eu vou deixar esse aqui. Agora o teleporte. É, faltou água, né? Ah, mas o Tremor não tem água lá no Mortal Kombat 10. Vamos... Colocar outro. Ó, esse aqui é legal. Vamos deixar essa. Tá. Agora a provocação. Eu não sei se eu coloco provocação. Eu não vou colocar provocação, não. Agora o agarramento. Esse aqui é legal. Gostei. Bom... É... Vamos escrever aqui. E... Tá pronto. Ah, não. Eu não gosto de deixar esse Victory is Mine. Eu vou deixar Tremor wins mesmo. Tremor wins. Biografia. Eu não vou colocar. E... É isso, pessoal. Muito obrigado mesmo por vocês terem assistido. Se você gostou, deixa seu like e deixa seu comentário. E caso você queira um modo arcade com o nosso Tremor aqui, deixa aí nos comentários que eu faço sim, tá? Então muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui.